Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. O vídeo de hoje a gente vai fazer este conjunto aí que vocês já viram, né, passando no comecinho aí no corpo como que ele fica. É um conjunto muito fácil de fazer, o molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56. O tecido que eu usei é que dá toda a diferença, né gente? Eu usei esta malha tricô lá do saia de saia, tá? Olha que malha, tem várias cores para você escolher lá. Tem rosa, dá para fazer para criança. Gente, tem muita opção. Não é um tecido transparente, olha. Quando eu peguei, eu até peguei ele para fazer, eu não tinha pensado em fazer um conjunto, tá? Eu tinha pegado para fazer uma blusa ou um cardigan, porque eu achei que era aquela malha tricô um pouco transparente, sabe? Mas quando chegou, é muito boa essa malha tricô, ela tem uma elasticidade muito boa. É um tecido quentinho, não é transparente, tá? E não é tão quente também, assim, que tipo, ah, dá para você usar aí num dia. Tanto que eu fiz de manga curta, né, como vocês podem ver. Então, dá para você usar numa meia estação tranquilo. Eu tenho aqui um metro e meio só de tecido, por isso que eu fiz manga curta, porque a intenção era fazer manga longa, tá? Mas, como eu queria fazer o conjunto, eu optei, então, por fazer manga curta mesmo. Mas o molde, eu já expliquei aí no decorrer do vídeo para vocês, o molde vai estar com a manga longa para quem quiser fazer, ok? Bom, então, chega de falar e vamos começar a fazer, tá? Tudo que eu usei nesse vídeo, vocês vão encontrar no site do Saia de Saia. Vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação. E vou passar aqui para vocês o WhatsApp aqui das meninas, para vocês falarem com elas, que elas respondem vocês na hora, tá certo? Então, chega de enrolar e vamos agora fazer esse conjunto aí super facinho e super tendência. Então, eu vou pensar aqui o que eu vou fazer, né, com esse aplique. Vamos ver. Estou colocando aqui o tecido, os moldes aqui, como vocês podem ver, né, de um jeito para conseguir cortar aí a calça e a blusa que eu quero fazer o conjunto, tá? Se você for fazer o conjunto, já num tamanho 40, que é o meu caso, já pega 2 metros de tecido que vai dar aí e, claro, tipo, certinho. Como eu não ia fazer, eu acabei pegando 1 metro e meio, porque eu tinha pensado em fazer ou uma blusa ou um cardigan, né, com esse tecido. Porque eu acreditava que ele ia ser um pouco transparente, mas não é, gente. Então, vai ficar maravilhoso o calça. Eu adoro esse tipo de modelo. Então, vou super usar, tá certo? Coloquei meu molde aqui e vou cortar. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. Tudo que eu estou usando aqui, vocês vão encontrar no site do Saia de Saia, inclusive os aviamentos, inclusive apliques, tá? Tem muitos apliques muito mais bonitos do que esse daqui. Eu só vou colocar esse porque eu não tenho outro mesmo. Se eu soubesse que eu ia fazer, eu tinha pegado um aplique de lá, mas tem muitos apliques lá. Gente, tem de pedraria. Sério. Vale a pena dar uma passadinha ou no site ou fala aí com uma vendedora pelo WhatsApp ou vai numa loja. Eu aconselho aí na loja, porque na loja tem muito mais coisa. Mas vamos lá. Vamos montar aqui para te falar, né? Senão esse vídeo fica gigantesco. Eu vou acelerar o vídeo nessa parte e depois eu volto para a gente já começar a montar. Tchau. 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 Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a montar aqui. Dá para a gente costurar na overlock e na máquina reta. Eu coloquei aqui o meu cachorro e vou costurar na máquina reta ele, olha. Tá vendo? Então só vou passar uma costura aqui e aí eu volto para a gente começar a montar mesmo a nossa... Tchau. Tchau. Então coloquei aqui, eu coloquei na frente mesmo, tá? E aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir com as costas e vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha, pelas laterais e pelos ombros. Vamos pegar aqui a manga... E também vamos fechar. Vamos passar uma costura aqui, olha, pela lateral e aí você pode já fazer a barrinha, tá? Eu vou dobrar aqui só uma vez para dentro e passar uma costura na máquina reta para fazer a barrinha. E aí você já encaixa a manga aqui na sua blusa, tá? Vai ficar faltando o acabamento da gola e a barrinha que você pode vir aqui e virar também uma ou duas vezes e aí a blusa vai estar finalizada. A parte aqui do decote eu vou fazer com vocês depois, tá? Porque, né, tem que pegar tecidinha ali e vamos ver o que a gente vai fazer para dar esses acabamentos. Bom, essas partes aqui eu vou costurar na overlock, só passar uma costura, gente, reta, tá? Só passar a costura reta. Se você não tiver overlock, pode passar na sua máquina reta, pode dar acabamento no overlock, pode dar acabamento no zig-zag, mas esse tecido costura super tranquilo na máquina reta. Olha aqui, eu preguei, ó, do outro lado como que ficou. Eu preguei o cachorrinho, fica super perfeito, não tem problema nenhum costurar na máquina reta. Tô usando uma agulha de cabeça dourada número 16 no ponto 3.5, tá certo? Então, eu vou fazer isso daqui e eu já volto para a gente dar continuidade no nosso conjunto. Então, tá aqui, pessoal, a blusa, olha, eu já finalizei. Ó, aqui eu fiz a barrinha, tá vendo? Na máquina reta, ponto reto, pode fazer. Aqui eu coloquei um pedacinho de tecido como um pouquinho menor, só para dar uma leve ajustadinha na blusa, né? Coloquei esse lacinho aqui que eu colei com cola e a gola, gente, como eu disse para vocês, o tecido estava pouco, né? Então, eu tive que me virar ali nos 30 para fazer a gola dar certo aqui. Ficou desse jeito, deu certinho. E a gola é o mesmo processo... Ó, na verdade, eu vou ter que passar até uns pontinhos aqui, eu acho. Ah, não, tá certo. A gola é o mesmo processo que eu vou fazer com vocês aqui na barra da calça, tá? Ó, porque mesmo sendo gola, eu não corto ela no viés, não tem necessidade, porque a gente está trabalhando com malha. Então, eu só corto uma tira reta e eu tive que emendar a costura, se vocês forem ver, que não bateu, não teve como bater, ó. Tá vendo? De um lado até consegui fazer bater, mas do outro, não. Porque eu não tinha tecido suficiente, tá? Então, como eu disse, se vocês forem fazer conjunto, já pega aí uns 2 metros, 2 metros e 20 de tecido para fazer, para dar o tecido, tá? Então, tá aqui a blusa finalizada, né? Como eu disse, a gola eu cortei uma tira reta no tecido. É o mesmo processo que eu faço aqui dos punhos, de tudo, tá? Eu até ia colocar na manga, mas como eu disse, não sobrou tecido. Então, cortei uma tira reta menor, né? Como vocês podem ver, e aí eu vou esticando e colocando, tá? O que que eu fiz? Coloquei umas pérolas, olha, no olhinho do cachorro. E aqui nesses lacinhos, nesses lacinhos aqui eu colei ele com cola mesmo, nem costurei. A blusa finalizada. Agora, vamos para a parte da calça. Eu ia colocar aquele, né, galão aqui do lado, até com a linha aqui, ó. Eu comecei até a costurar, antes de fechar a calça, né, para ver como ia ficar uma perna, e depois eu ia por a outra com vocês. Só que eu achei que ficou muita informação, porque eu coloquei o cachorro na blusa. E como é um conjunto, eu decidi usar, não usar ele, tá? E também não tinha tecido para fazer o bolso. Então, o que que eu fiz? Fiz uns recortes assim, olha, de uns bolsos pequenininhos mesmo, só para dar uma diferenciada na calça. E coloquei pérolas pretas, tá? Então, vocês vão ver que tanto eu quis brincar com os bolsos, como eu não tinha tecido para fazer bolso dos mesmos tamanhos. Esse aqui que eu fiz, gente, ó, esse aqui tá menorzinho, tá? Então, eu coloquei um para cima, um para baixo, só para dar uma diferenciada na calça aí, tá? Só para brincar um pouco e dar um tchan na calça. E coloquei as pérolas também no bolso. Então, agora a gente vai montar a perna. Uma perna já tá montadinha, eu vou montar a outra aqui com vocês. Gente, ó, tá aqui o que eu tenho de tecido. Sério, acabou tudo, então, um metro e meio de tecido dá no osso, tá? Vou pegar minha perna, a parte da frente, e vou colocar a parte das costas, colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vou fechar a entreperna e as laterais aqui da minha calça, tá? Fazer isso com as duas pernas, uma já tá feita ali. Aí, aqui na parte da barra, a detalhe que eu vou falar para vocês, lá no molde, a blusa, eu vou deixar ela manga longa para quem quiser fazer, tá? No meu caso, eu fiz manga curta, porque como eu disse, tecido tava pouco. Mas, se você quiser fazer ela manga longa, o molde vai tá em manga longa. Se você não quiser, é só você cortar no comprimento que você deseja. A calça, mesma coisa, tá, gente? Ela tá um pouco mais curta aqui, mas lá no molde vai tá no tamanho certo para vocês. Então, se vocês quiserem fazer esse processo que eu vou fazer, vocês cortam ela um pouco menor, tá? Tira a quantidade da barra que vocês forem colocar. Por quê? Porque essa calça, ela não fica justinha na perna, né? Então, eu vou colocar um pedaço de tecido para ajustar isso daqui e ela ficar presa como se fosse um punho. É o mesmo serviço que os punhos fazem, só que eu uso o mesmo tecido. Eu corto um tecido menor na minha... Ó, tá vendo? Ele tá bem menor, não tá? E aí, eu coloco aqui, eu costuro com costura, vou esticando e costurando isso, que daí ela fica assim, olha. Tá vendo? Fica desta forma. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Esse processo é o mesmo processo que eu faço na gola, que eu faço nas mangas, que eu faço nas barras. Eu sempre procuro usar o mesmo tecido. Se você tiver tecido de punho, pode usar, que fica legal também, tá? Bom, eu vou costurar tudo no overlock. Essas partes da calça, se você não tiver overlock, eu aconselho vocês a passarem um ponto reto na máquina doméstica e depois um ponto zigue-zague para dar uma reforçada aí, tá? Porque como a gente tá fazendo uma calça um pouco mais justinha, pode ser, né, que arrebente um ponto ou outro na máquina reta. Então, eu aconselho vocês a passarem um ponto zigue-zague também. Esse tecido aqui que sobrou, ó, que foi o maior ainda que sobrou, é pra mim fazer o coso da calça, tá? Bom, então, agora a gente vai pro overlock fazer esses processos que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Fechando a calça, eu já vou colocar o punho, o punho, tá vendo? Eu já vou fazer a barrinha dela aqui, vocês vão ver. E aí, o que que eu vou fazer aqui também? Eu já vou pegar aqui a minha, o meu coso, vou dobrar ele. Eu acho que ele tá um pouco largo, eu vou medir, eu acho que eu vou tirar um pedaço, né? E já vou fechar a lateral também na overlock, tá? O coso também fica a critério, a sua largura que você vai querer ele, tá? E aí Montei aqui as duas pernas. Vocês viram que eu já fiz o acabamento aqui da barra, tá? Vou deixar uma perna do lado do avesso e a outra do lado do direito. A perna que está do lado do direito, você introduz aqui por dentro, ó, deixando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Aí, a gente vai fechar o cavalo da nossa calça agora, pode fechar de fora a fora. Eu tinha falado pra vocês que eu não sabia se eu ia colocar elástico ou se eu ia colocar um cordão, né? Não vou colocar nenhum dos dois, porque eu cortei o meu coso. Olha a largura que ficou o meu coso, ele já tá fechadinho, ó. Ele tá bem pequeno, então, ele mesmo já vai dar o ajuste, não vai ter necessidade de colocar nada, tá? Esse tecido, como eu disse pra vocês, ele estica muito, olha. Então, não tem problema na hora de passar no quadril, tá? Então, ele tem uma... Nossa, ele tem muita elasticidade e eu cortei ele bem menorzinho pra... Tá bem menor mesmo, gente. Quer ver? Olha só. Isso daqui é uma cintura de 60 centímetros, tá? A minha cintura, eu acho... Quer ver quando... Deixa eu ver quanto que eu tô aqui de cintura. Mas tá bem menor mesmo, só pra vocês terem uma ideia. Ó, a minha cintura tá com uma cintura de 78, 77, 78, tá? Então, eu cortei bem menor mesmo pra ficar bem certinho no corpo, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fechar aqui o cavalo da calça. Fechou o cavalo? Eu vou colocar o costo e já vai estar finalizado. O meu costo ficou apenas com uma costura. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa costura, vou colocar essa costura no meio das costas e vou esticando como se fosse um elástico. Se você quiser marcar os quatro pontos e encaixar aqui, pode, fica mais fácil, né? Na hora de distribuir aí o que falta, né? Porque vai esticar a calça. Ó, porque olha a largura que tá aqui. Então, eu vou ter que esticar isso daqui, tá? Então, se você quiser achar os quatro pontos do costo e colocar aqui nos quatro pontos da calça, meio frente, meio costas e laterais, fica mais fácil na hora de você costurar, tá certo? Então, agora é só ir pra máquina e fazer isso daqui e já vai estar finalizado o conjunto. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final, olha, da calça. Ó, coloquei o costo, eu já aprovei, ficou super certinho no corpo, né? Bom, vocês podem ver aí no começo do vídeo que deu super certinho. Esse tecido, ele tem muita elasticidade. Então, que nem eu cortei, acho que, se eu não me engano, 17, quase, vai, 20 centímetros quase menor e dá super certo, passa certinho no quadril, tá? Esse foi o resultado final. Aí no corpo vocês conseguem ver melhor como é que ficou, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.